Aleluia! Glória a Deus! Eu faço e eu vou estar nos festas e nos anos do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 O corpo é a minha alma Olho pra você Olho pra você O seu amor me chama Olho pra você Sua porta me dá luz A minha lâmpada e a minha dor Você se esforçou Olho pra Deus Você entregou em meu lugar E me deu a nossa chance Eu vou me confessar Abre o meu pé, Henrique Vou deixar na luz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Então é isso aí, Henrique Eu perfeito O meu pé, Henrique O seu amor me chama Eu ouvi o meu pé, Henrique Eu ouvi o meu pé, Henrique Morro pra você O seu amor Estou lá Estou lá Eu devendo Desenvolver o seu amor Mais de tudo Eu confio Desenvolver o seu amor Só pra ficar A minha tua mão Eu vou ver feliz Enche o Deus operar O teu coração é tua Amor Aleluia Aleluia Só pra quem vem Eu vou dar essa luz Eu vou deixar a luz Tudo me vazou Tudo me levou Pra trás Eu vou deixar a luz Tudo me levou Tudo me levou Pra trás Olho pra você Corro pra você O Senhor amou! Quantos anos eu vou ter uma palavra a Deus do Senhor? Quantos anos eu vou ter? Glória a Deus! Glória a Deus!